Kleber tem uma história junto às famílias na luta pela moradia. As marcas do seu trabalho estão para sempre na vida de milhares de mães terezinenses. Quando secretário da Assistência Social e secretário da Habitação, nós entregamos na cidade mais de 8 mil títulos de uso e posse da terra. Entregamos para as famílias que precisavam deste documento para ter a garantia do seu terreno. Esses documentos sempre foram entregues em nome das mulheres. Por quê? Porque a mulher é a viga-mestra da família e assim vai continuar sendo. Na nossa gestão, nós vamos entregar 20 mil títulos de propriedades de terreno. Eu cheguei aqui com sete filhos, pequenos, bem dizer. Eu cheguei aqui, o homem da rodovia já tinha me mandado fazer o despejo. O Kleber era um rapazinho novo, bem esperto, ajudando o menino a subir na casa. Eu agradeço a Deus que através deles nós hoje estamos aqui, no nosso lugar. Residencial Parque Brasil, Zona Norte de Teresina. Um bom exemplo de como é possível avançar na qualidade da moradia. Um novo lar para mais de mil famílias com toda a infraestrutura. Um modelo que Kleber vai fazer avançar. Quando ele fala em Vila Baio, eu me sinto assim. Que cada pessoa que participou do Vila Baio tem essa alegria. Nós temos escola, nós temos creches. Aqui mudou tudo. O projeto Vila Baio, quando eu estive à frente, quando estava na Secretaria da Habitação, ele trouxe vários programas de várias secretarias para resolver os problemas das comunidades. Se precisava de melhoria habitacional, fazia-se. Se precisava de infraestrutura, construía-se a infraestrutura. Se precisava de uma creche, fazia-se a creche. Necessitava de um posto de saúde, colocava-se o posto de saúde. É assim que nós temos que fazer. Resolver os problemas das pessoas que precisam. Nunca deixou a renda na mão, nunca. Por isso que eu gosto do Dr. Kleber. Eu volto com ele de olho fechado. O Dr. Kleber não deixa nada para depois. Ele está ali sempre na guerra fazendo. Quem mora em vilas, quem mora em bairros, quem mora na periferia, enfim, quem mora na cidade, necessita desses equipamentos, desses serviços. Dialogando com todos, ouvindo a todos. Nós vamos fazer. Vamos fazer aquilo que é preciso que seja feito. E vamos fazer bem feito. Kleber vai incentivar o empreendedorismo nos bairros. Vamos destravar qualquer obstáculo para o empreendedor fazer o seu empreendimento. Porque isso gera emprego e renda para quem precisa. Kleber vai alavancar a construção civil para resolver problemas da cidade e gerar mais emprego e renda. Para dinamizar a construção civil, abrir um canteiro de obras na cidade com um bilhão de reais. Construção de pontes, de avenidas, de escolas, de creches. A cidade precisa. Mas esse também vai gerar 37 mil novas oportunidades de emprego e renda para quem precisa. O professor Kleber tem todas as ferramentas para ser um ótimo administrador para a Terezinha. Primeiro porque ele já sabe administrar. Ele tem capacidade para isso e já mostrou não só na área da educação, como na administração do qual ele foi secretário também. Vai Clebão, é Clebão, é 45, vamos juntar as mãos. Clebão, Clebão, Clebão 45. Para que essas mudanças ocorram, para que o progresso continue a acontecer na cidade de Terezinha, eu preciso do seu voto. Dia 15 de novembro, vote Cleber, 45.